Nesta feira vamos ter um especial bitach da Fatinha, dedicado exclusivamente à prisão. À prisão do antigo Primeiro-Ministro. Estava a ver que estava a falar da prisão de ventre. Não, não. O que eu gostei tanto desse filme. E tudo o ventre levou. Aí o que eu gostei desse filme. Não, senhora, não foi. Olha, hoje já disse que eu adoro-te. Ai, tão queridinha, eu também adoro-te. Adoro-te, já, amigo. Ai, a minha Fatinha, que é coisa mais linda. Foi tão boa. Bem, eu fiz uma pausa dramática, meu Fatinha, eu fiz uma pausa dramática. A Fatinha acompanhou toda a detenção dos José Sócrates. Of course, yes. Eu estava lá no aeroporto, eu vi tudo. Com estes olhinhos que a terra nunca há de comer, porque são muito lindos. Pois está, e a terra só come coisas estranhas. E hoje, John, eu estou com muita atenção em cima de mim. Ai, também eu. Porque eu vou pôr a boa cá no trombolo hoje. Ai, tenha calma, Fatinha, tenha calma. Quero um balde de água fria para lhe baixar a tensão. Veja lá, Fatinha. Vai-te arranjar-me um trombolo. O que é que estava a fazer? Métro e meio, não. Dois metros e meio. Fatinha. O que é que estava a fazer àquela hora, naquele dia, no aeroporto? Oh, John, também vai-me perguntar uma coisa dessas. Então? Até peço que não sabe o que é que a malta faz à sexta-feira à noite. Não. Então, peguei no pessoal e tudo ali e fui para lá ver os aviões. Ai, que giro. Foi como a canção dos azeitonas. Vem comigo ver os aviões. Pego-te na mão e coço as moscaltões. E o que é que acha? Ai, de fundado, sério. Então, e o que é que acha, Fatinha? Você me aceita soltar mais, homem, que eu gosto de você assim, fresca e fofo. Ó, Fatinha, não peça para soltar, que é muito perigoso. Estamos num horário da tarde. E o que é que acha, José Sócrates, na condição de preso número 44? Olha, eu acho que a gente anda todos enganados já há muito, 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 muito tempo. Porquê? Normalmente as pessoas dizem que o número 13 é que dá azar. Isso é uma grande mentira. Porque ele é o 44. Isto, ainda bem que o mês só tem 31 dias. Se tivesse 44, eu não ia querer. Ai, eu não ia querer, não, que me calhasse uma sexta-feira 44. Ui, sexta-feira 44. Mas ficou chocada com a detenção, Fatinha? Acha? Até, olha, olha, eu até fiquei satisfeitinha, sabe porquê? Ao menos ele está lá dentro de sugadito. Vocês já viram? Prenderam-lhe um motorista, ele ia andar com uma penantes, ou de transportes, de metro e tudo. Só algo... Não. Deixa eu estar lá sugadito, que é melhor. O senhor engenheiro não tem carta, claro que tem. Claro que não, então apreenderam-lhe os papéis todos. Ah, foi? Eu ouvi dizer que até lhe apreenderam um rolo de papel higiênico. Ah, coitadinho. Acho que tinha lá um nib escrito, uma coisa lá, coitadinho. Mas o nib só tem 21 dígitos. Não precisava de um rolo de papel para isso. Ah, 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 o nib tem 21 e eu quanto à bancária? Tem no Moscouai do Bramacampo até ao Parque das Nações. Ah, que sim, está bom. Mas vamos lá ter cuidado com a revelação de supostos pertences, porque o homem ainda não foi condenado. Cuidado, não é? Ainda não foi condenado... Oh, Johnny. Não foi condenado por quem? Só se for por você, porque toda a gente que eu conheço já o condenou. Eu tenho uma vizinha até do terceiro a andar de esquerdo, que ela até o condena do filho de Erasmo, só para que vocês saibam. Agora pense. Pense. Está bem, eu vou pensar e logo existo. Mas está mal. Até haver uma sentença de toda a gente, é presumível inocente, não sabe? Depois devia ler os compêndios. Mas diga uma coisa. Quem? Hã? Quem? Eu depois explico lá dentro. Mas o homem que já governou o país e que agora se encontra, está tido num sítio onde nem água quente para tomar banho há, o que é que ele estará a pensar, coitada? Ele deve estar a pensar. Quando eu mandei recuperar a prisa, Débora, devia ter posto lá um esquentador. Agora, fu... Não diga o resto. Não diga. Porque não há pis aqui no programa. Pronto, não há pis, mas há pisas. Muito bem. Vamos às suas notas. Vamos às suas notas. Vamos. Nota positiva para o juiz Carlos Alexandre, que teve a brilhante ideia de mandar de ter o ex-primeiro-ministro, não é? Na manga do aeroporto. Ah, coitado. Achei muito bem. A fatinha acha mesmo que se justificava ter sido logo na manga, à saída do avião, fatinha. Ah, porque o C.S. Ele ali não teve como fugir. Agora, se ele fosse lá para as malas, não é? Onde se pega nas malas. O gajo... Olha, ele com a estaleca que ele tem de desportes às corridas quando era novo. Ele tinha suposto a andar num estante. Até eu. Está bem. Pronto, muito bem. Fatinha. Notas negativas esta semana. Tem algumas? Tem. Tenho uma que me custa um coto dizer, mas a verdade é para ser dita. E como a verdade é para ser dita, eu tenho que dar uma nota negativa à Sofia Faba. Pensou que ia às Fabas, mas não foi, entretanto. Estou a falar da ex-mulher do ex-primeiro-ministro. Mas a nota negativa porquê? Ela foi visitá-lo logo no segundo dia. Não tem que dar nota negativa. Foi uma atitude até muito bonita. Vê-se mesmo que você não conhece as ex-mulheres. Não. Quer-se dizer, nunca apareceu numa inauguração, numa tomada de poste e numa visita oficial e agora, que desgraçado, vai adiante, quer-se dizer, vai lá gozar com a face dele. Não, não foi nada disso, Fatinha. Quando ele era primeiro-ministro, já não estava casado com ela. E Sócrates continua a ser o pai dos seus filhos. Muito respeito. Ah, pois vai, que ele disse que não pode escapar, não. É a única coisa que ele... Bom, passando à frente. Sim, passo lá. Se ela pensou que ia lá buscar a peça de alimentos, também disse, fuuu, e porquê? Porque em vez de ir buscar frescos, levou tudo congelado. Pronto, pronto, bem. Não foi nada disso. Este momento, qualquer dia, é que vai ser congelado. Se a Fatinha não tem na língua. Não foi nada disso. Eu disse que hoje estava com muita atenção, porque eu ia por a boca onde desculpe. No trombone. Está bem, viva o trombone. Foi visitá-lo e até gostou de o ver. Diz que estava bem disposto, com uma atitude e uma postura filosófica e tudo. Uma postura... Ah, eu passo-me com esta gente. Olha, a sério. Eu não tenho estômago para isto. Uma atitude filosófica... Ai, que se me caiu aquilo com isso que eu trouxe. Uma atitude filosófica de quê? O Fatinha... O que é que foi? Ah, olha. Olha lá. Não me façam falar que hoje saiu aí uma notícia que só me apodeste mostrar o correio da manhã. Bom, passando à frente. Eu estava a dizer que eu não estou a ver. Ele aguenta há três meses nesta postura filosófica. Está a ver? Sim, senhora. É isto, não é? Cruzar a perna e ficar assim nos pensamentos. Acha que ele aguenta três meses assim? Não é uma postura física, Fatinha, que eu estou a falar. Nem eu aguentava. É uma postura intelectual, filosófica. É uma coisa que ele tem em comum com o outro Sócrates, o filósofo grego. Está bem. Olha, eu não sei o que é que há lá para a Grécia, nem quero saber. O que eu sei é que em Portugal a postura mais correta é viradinho para a parede, mãozinhas atrás, que é como eles fazem no banho. Isso é que eu sei. A Fatinha não percebeu. Bom, eles falaram de filosofia e ele até lhe pediu livros de filosofia em francês. Já viu? Que engraçado, não é? É, mentira. Bom, mas quem dá dicas aqui sou eu. Já se esqueceu, não é? Não, não me esquece. Muito bem. Vamos então às suas sugestões literárias, Fatinha, porque temos tanta coisa para viver esta tarde. Temos. E eu trouxe uma justificação, não é? Uma justificação. Também trago uma justificação, mas o que eu ia dizer era uma sugestão. Uma sugestão de leitura para o José Sócrates, que se chama... Le Petite Chaperone Rouge. Pronto. Trouxe este. E assim chegamos ao fim de mais uma grande tarde, já não temos tempo para mais nada. Desparado, Fatinha. Isso é o capuchinho vermelho. Vou já, vou já. Então vai sugerir o capuchinho vermelho? Claro. Então, o que é que não há de dizer? É em francês, ele gosta. Ah, bom, está bem. Um homem que só lê tratado de filologia vai lá agora ler contos infantis. Por amor de Deus, Fatinha. Olha, não sei porquê, Jó. Não sei onde é que está o problema, porque este livro até ajuda a dormir. E ele vai precisar, está a perceber? Pois, pois vai. É por isso que eu estava a dizer, mas tudo bem. Se, olha, não quero falar mais, por antes. Está bem. Sabe qual é a moral deste livro? É muito importante. É que uma pessoa às vezes desvia-se dos caminhos e depois aparecem louvos-mãos para ir comer as abózinhas. Mas, olha, não abram a pestana e depois não digam que eu não avisei. Muito bem. Muito bem, Fatinha. Fica assustão. E para terminar, o que nos vai cantar hoje, Fatinha? Isso é que é o momento mais empolgante. O que é que vai... O que é que vai... Ah, que susto. Continua chamando-me assim? Bebê. Bebê. Oh, Fatinha. Então, até para a semana. Bom fim de semana. A voz. Olha, obrigada. Diga-me uma coisa. Digo. Só. Ouvi dizer... O que é? Antes de cantar. Ouvi dizer que amanhã vai ver a Luciana Abril no musical e se entra. Onde é que é? Você é tão querido. Quando é que é o espetáculo? Olha, a entrada é livre. Sim. É ao sábado, às três da tarde. Aquilo é meia horinha, para levarem a criançada toda. Ah, está bem. Ela é uma boa moça, fica a dar autógrafos e... Vai ver amanhã, Fatinha. E hoje você sabe onde é que ela vai? Onde é que ela vai? Aí é o meu, Ariana, cantar com o Nelton Freitas. Com o Nelton Freitas, você, você, Mel. Mas vai lhe pedir uns conectos ali, que é para ver se lhe deu Mel também. Então vá. Beijinhos, Fatinha. Fatinha! Bravo! Continuas chamando-me... Não, não, não. Põe-me para trás, faz favor, aqui estou... Oh, amadores. Bora. Faz favor. Continuas chamando-me assim, bebê. Continuas a termo-me para ti, bebê. Não aceitas, nem queres aceitar que já sou uma mulher, me. Já está na hora de veres como eu sou. Também por mim o tempo passou. E já te olho com outro olhar. Já criança que tantos, tu vais. Hoje é mulher. E tem ver... E tem fantasias. E a melhor delas é poder te amar. Continuas amando-me assim, bebê Continuas a ter-me pra ti, bebê Não aceites nem queres aceitar que já sou uma mulher Continuas amando-me assim, bebê Está difícil Adeus, ratinha Beijinho muito grande, obrigado Agora, obrigada, adeus, clandestinos Tu hoje estás carregada Beijinhos, beijinhos, beijinhos e comunidade portuguesa Highland News a todos Um colado beijo Beijinhos